Meu irmão é traíra, esqueceu que tem família. Olha lá, olha lá. Bando de rico desocupado curtindo a piscina e eu que sou o irmão carregando toalha suja pra ganhar merreca. Qual é? Eu quero mais é a merreca. Com ela eu ainda como. Melhor do que na rua, que não tá mole pra ninguém. Ganhou isso aí de quem, ô operário padrão? Quem dera. O hóspede esqueceu no saguão, ele mandou buscar. Ele tá aí na piscina. Vai lá, vai? Olá, valeu. Valeu, operário. Ih, dançou. Assistente do Fred. Melhor do que na rua, né? Tem mulher, filhos... Não tem que se envergonhar. Desculpe eu falar. Pelo menos só depende de você. A gente tá torcendo é pro Daniel quebrar o nosso carro. Tá, a gente nas empresas que vão cuidar dos restaurantes e do serviço de quarto. Torcendo nada, né? A gente tá aí rezando. Reza. Eu tô assinando a minha aí embaixo. O celular do gringo deve custar muito mais que meu salário. Bota dois meses de salário aí. Se eu tiver que pagar, eu tô ferrado. Calma, calma. Calma. O hotel vai arcar com as despesas. Só depende agora do resultado da conversa do Daniel. O hóspede se acalmou. O problema dele foi que ele perdeu a agenda. Mas a gente vai chamar um técnico pra tentar recuperar. Desculpa, doutor Daniel. Eu nunca criei problema antes e eu nem tava distraído. Eu juro. Tudo bem. A gente sabe que a culpa não foi sua. Podia ter sido pior. Você podia ter se machucado feio, Carlinhos. É você o responsável por essa molecagem? Você tá demitido. E o Carlinhos, Gustavo? Tão lá resolvendo o Daniel e o Olavo. Torce. E o seu Silveira já chegou? Acabou de ligar. Diz que só chega amanhã. Mas já pediu pra reservar a suíte 1206 pra ele desde hoje. Sabe como é que é, né? Só fica em quarto que tá acostumado. Fazendeiro pode. Pra nós isso não é problema. O quarto fica fechado mesmo. Ninguém entra. Pode ficar tranquilo, Gustavo. No problema do Carlinhos e dos outros mensageiros ocupados, eu mesmo me carreguei de ir até o quarto e deixar lá o nosso cartão de boas vendas de sempre. Tá bom? Fica tranquilo. Recepção, Thiago. Que possa servir o senhor Mendes? Gustavo... Um minutinho, por favor. Como é que ficou o lance do Carlinhos, hein, cara? Tão gente fina. E ó, eu vi, viu? Eu vi. Teve culpa nenhuma, rapaz. Nenhuma. Estão resolvendo. O Olavo e o Daniel estão discutindo. Estão resolvendo a situação. Deixa eu atender. Alô? Mas é claro que tem que dar uma chance. Pra qualquer pessoa. Você... O que você pensa da vida? Que ninguém erra. Você. Nunca errou? Claro que eu já errei. E eu sempre paguei pelos meus erros. Normal. Errou, eu tenho que pagar, Daniel. Eu, você... Todo mundo. O boy errou. Rua. Sim, mas... O que aconteceu foi um acidente. O rapaz tropeçou. Sempre foi um ótimo funcionário. Nunca teve nenhuma falha. E na primeira, que nem foi tão grave. Agora... Qual é o clima que você acha que vai ficar? O que você acha que os funcionários vão pensar? Clima? Não sei. Qual o clima? Pergunta isso pro cara que perdeu o celular. O hóspede. Como assim? Não foi uma falha, Daniel. Foi uma falha gravíssima. Tem que ser demitido. Eu não entendo essa coisa sua. Isso acontece em qualquer empresa do mundo. É isso. A pessoa erra. Tem que ser demitida. Meu Deus. Instituição de caridade, não. Realmente. Instituição de caridade é diferente. Mas empresa é assim. Pelo menos empresa que não quer ir à falência. E até instituição de caridade, eu não sei. Pô, como assim? O clima. O clima vai ficar ótimo. Sabe por quê? Porque agora, os funcionários vão perceber que toda vez que alguém fizer uma besteira, vai dançar. E aí você vai ver como o número de besteiras vai diminuir consideravelmente. Olavo. Acidente acontece. Claro que o rapaz devia estar mais atento. Mas eu tenho certeza que com isso ele vai aprender a lição. Ele não teve a intenção disso. Depois, o hóspede já aceitou as desculpas do hotel. O técnico vai conseguir resgatar a agenda do telefone dele. Pronto. O hotel vai dar um celular novo. Um upgrade de quarto. Acabou. E tudo se resolve. Funcionário capaz. Ficha boa. Arrimo de família. O cara nunca cometeu nenhum erro. Até hoje. Por isso ele nunca foi demitido. Até hoje. Errou hoje, é demitido hoje. Falava diretor de operações. Organiza pessoal, distribui tarefas. O que eu tô fazendo? Eu tô mandando embora quem não serve, né? Não. Isso é administração de pessoal. Alçado do diretor executivo. Eu. A não ser que você queira bater de frente. Levar o caso pra diretoria por causa do celular de um hóspede. Tânio. Por causa de um celular. Bom, se você vai justificar a invasão das minhas atribuições, foi como você mesmo disse agora. Cada um é responsável pelos seus atos. Você vai se responsabilizar por isso? Claro. Então tá bom, você deve saber o que você faz. Sei. Eu tô entendendo que você não vai mais se meter nesse assunto. Por enquanto. Tá ótimo. Era isso que eu queria resolver. Vou pedir pro rapaz voltar ao trabalho.